A patrocinou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e da nossa dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 5, que traz por título Motim em Família. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Mas se você é nu por aqui e não me conhece ainda, eu sou pastor Javante Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado da SEADED e também SEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento cada vez mais de sua palavra, viu? E lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, estreia o nosso vídeo completo. Videoaula e dinâmica. E às 14 horas da segunda, estreia somente a nossa dinâmica. Sempre com a semana de antecedência. Por exemplo, se hoje você está estudando a lição número 4, na segunda-feira vai estrear a lição 5. Porque a 4 estreou na outra semana, tá bom? Na semana passada. Fique atento, sempre com a semana de antecedência, para que você possa ter tempo até estudando a palavra do Senhor. Só para o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. Agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição número 5, dois adultos que traz por título, Motim em Família. Meu Deus do céu, viu? Esse tema é forte. Mas é necessário, nós estamos conversando na nossa EBD, tá bom? Mas quer saber o seguinte, na sua classe, os alunos estão participando, estão indo, estão falando. Você sabia que quando a EBD traz esse tema, tem muitos alunos que não vão para a escola? Pois sabe que estão fazendo coisas erradas e precisam melhorar, mas não querem melhorar. E você sabe, a única forma que você tem de melhorar é ter conhecimento, é ser confrontado com seus erros e o seu pecado. Fique atento se os seus alunos estão deixando de ir para a aula por causa do tema. Chame atenção, faça o convite, vá até na casa, pois o tema seca de família é para confrontar os nossos erros. Eu tenho dito na minha classe que todo mundo vai pegar a fatia do bolo. Na nossa aula, Deus fala com todo mundo, cada um pega a fatia do bolo, conserta aquilo que está errado e melhora aquilo que está indo bem. Essa é a nossa função e a nossa preocupação. Fique atento com relação à frequência dos seus alunos. Se os alunos não estão participando, muitas das vezes é porque em casa está tendo conflito. E você como professor pode estar ajudando, conversando com o seu pastor, conversando com o departamento de família. É o sinal de alerta. Agora vamos para a nossa aula. Veja só, sempre recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos para participação ou também fazendo algumas perguntas. Mas eu tenho dito, quando o professor faz pergunta, ele fica em silêncio, somente ouvindo a resposta dos seus alunos e direcionando o trabalho. Tenho dito. Irmão João, o que significa motim? Irmã Camila, você concorda? Existe motim em família? O que causa conflitos dentro da família? Dê algum exemplo, irmã Maria. Irmão Francisco, o que causa motim? O que causa conflito dentro da família? Deixe os alunos participarem cada vez mais, pois assim você vai entender o grau de conhecimento que têm seus alunos, tá bom? Agora, após isso, após a dinâmica, após essas perguntas, você vai apresentar o título com o seu conhecimento. Por exemplo, o motim em família. Veja só, nesta lição vamos estar estudando um grande conflito que existiu na família de Moisés. É isso aí. Na família de Moisés também teve conflito. E veja que Moisés, Arão e Miriam eram homens e mulheres de Deus, mas, no entanto, não vigiaram. E começou a entrar no coração deles, principalmente de Arão e de Miriam, sentimentos de inveja que acabam prejudicando a sua vida. E nós, enquanto cristãos, precisamos estar atentos quando esses sentimentos, contrários à vontade do Senhor, começam a sondar o nosso coração, sondar a nossa mente, começam a vir nosso pensamento. Nós devemos repreender, pois todo ciúme, toda inveja, acaba destruindo a família. Quantas famílias foram destruídas por causa do ciúme, por causa da inveja, por questão de autoridade, questão de dinheiro. Muitas famílias, irmãos, estão sendo destruídas por causa do dinheiro. Por isso, vamos ficar atentos aos sinais. Presta atenção, todo conflito, todo motim tem um sinal. Existem sinais para que nós possamos identificar e repreender imediatamente. Esses sinais aconteceram na família de Moisés, na família de Arão e na família de Miriam. Eles não vigiaram, não foi tratado e acabou prejudicando muito esta família. Agora vamos para o textuário onde está escrito fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Veja só, nós estamos estudando a história no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, aqui, Paulo vai escrever à igreja de Filipe que nós não devemos ter murmurações nem contendas, pois destrói qualquer igreja, destrói qualquer relacionamento, destrói qualquer amizade, destrói qualquer família. Por isso devemos evitar a qualquer custo as murmurações e contendas. Bastou o que é murmurar é ficar reclamando, sabe? É ficar achando tudo ruim, é achar que nada está bom, é ficar criticando as coisas tudo e ser pelas costas, aí o escondido começa a murmurar, murmurar, murmurar. Daqui a pouquinho aquela palavra começa a entrar no coração de mais pessoas. Daqui a pouco acontece contendas, brigas e separações. Presta atenção, as murmurações, as queixas, as contendas são instrumentos que o inimigo usa para trazer divisão e separação, mas em nome de Jesus. Toda murmuração, toda contenda está repreendida no autoridade em nome de Jesus. Não vai haver contenda, não vai haver murmurações em nossa casa. Você crer, deixa aqui por gentileza o amém bem forte, tá bom? Agora vamos para a nossa verdade prática. Das murmurações deriva as contendas, por isso, devemos evitá-los em nossa família. Meus irmãos, prestem atenção, família é tudo igual. Tem suas dificuldades, tem suas barreiras, tem seus conflitos, mas nós precisamos saber como resolver os conflitos, como resolver as queixas, como pacificar a nossa casa, como pacificar o nosso relacionamento. Muitas pessoas têm a sua família destruída porque não souberam resolver os conflitos. E você sabe, o conflito vai minando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouquinho consegue separar dois amigos, consegue separar marido, mulher, filhos com pai e assim por diante. Por isso, vamos evitar, vamos repreender, vamos jogar fora, vamos colocar uma grande barreira chamada Cristo Jesus em nossa casa para que ele jamais permita entrar em nosso lar com tendas e separações porque a intenção dele é te abençoar. A intenção de Deus é que a sua família tenha paz, tenha prosperidade e união, mas muitas famílias estão destruídas, por isso o tema da nossa lição. Por isso estamos estudando nesta lição o motim em família, tá ok? Agora vamos para a nossa leitura devocional. Poucos professores valorizam, olha, a leitura devocional. Aqui, irmãos, tem uma história, tem um versículo para que o senhor esteja lendo todos os dias da semana, segunda, terça, quarta. É por isso que eu estou postando todos os dias a leitura devocional, um cartaz bem bonito, organizado, dessa leitura daqui, olha. É só você pegar esse cartaz, compartilhar com seus alunos, mandar no grupo do EBD, colocar nos seus status, compartilhar também nas suas redes sociais, incentivando assim seus alunos a fazer leitura. É só me seguir lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos e também o Instagram do próprio canal Descomplicando.antologia. Você estará tendo acesso a vários subsídios e teológicos, tá bom? Tem um despertador que é bênção pura. Não segue o nosso Instagram, tá ok? Então, segunda-feira, a rebelião é com pecado de feitiçaria. Terça-feira, a murmuração faz a família perecer. Quarta, a murmuração é combustível de coluio. Quinta, a murmuração dos primórdios da igreja. Sexta, fazendo todas as coisas sem murmuração. Sábado, Paulo repreendeu a inveja entre os irmãos no domingo é o título da nossa lição, Motim em Família. Estou lhe falando, só esses pontos daqui já dá pra gente tirar uma mensagem excelente, viu? Você que é pastor, você que é presbítero, obreiro, pode dar um culto de doutrina aqui que fica sensacional. Agora vamos para a leitura bíblica em classe que está no livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 7 e logo após, Números, capítulo 12, versículo 1 ao 8. Recomendo fazer a leitura coletiva com seus alunos da leitura bíblica em classe para que eles possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Já com relação à revista, não é interessante o professor ler a revista toda. A intenção é que você estude aqui conosco no canal Descomplicando a Teologia a preda o subsílio teológico e você vai explicar a lição. Presta atenção, viu? Essa dica, viu? Na hora da sua aula não é o momento de você ler a revista. Isso, você e os alunos devem fazer em casa. Na hora da aula você deve explicar o que está na lição, tá bom? Segue a nossa dica. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão quanto à liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família pois Moisés e Arão e Miriam eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas da família que contribui com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Veja só, nesta lição vamos estudar a história de Miriam, de Arão e de Moisés. Eram três irmãos que estavam sobre a direção do povo de Israel. Estavam direcionando o povo de Israel. Estavam ensinando o povo de Israel. Só o que dois irmãos, Miriam e Arão, que eram mais velhos do que Moisés, começaram a ficar com ciúme, começaram a ficar com inveja. Por quê? Deus falava com Moisés, o povo obedecia a Moisés e eles começaram a questionar por que o povo só conversa com Moisés. Só tem Moisés aqui que é homem de Deus? Por que Deus só fala com Moisés? Por que todo mundo só retrata Moisés? Por que todo mundo aqui só fala que Moisés que é o líder? Se todos nós também somos líderes de Israel. Se nós ajudamos Moisés. E veja que é irmão com irmão, a inveja, o ciúme, começou a entrar no coração deles e eles não repreenderam, não apresentaram o Senhor. Em vez disso, começou a alimentar, olha, começou a alimentar sentimentos negativos. Tem pessoas que fazem a mesma coisa, já gostam de alimentar sentimentos negativos. Fica pensando hoje, pensando amanhã, aí fica procurando pessoas que não têm conhecimento da palavra, que não têm compromisso com Deus. Essa pessoa, é assim mesmo, você está certo, Moisés está errado. Como é que Moisés, só Moisés manda, só Moisés tem autoridade, vocês são irmãos mais velhos de Moisés. Começa a ouvir as pessoas falando, está alimentando, está regando sentimentos de contendas, de murmurações, de invejas, de ciúme. E isso não faz bem para ninguém. Muitas famílias foram destruídas porque pessoas deram ouvidos a quem não deveria dar ouvidos e alimentaram sentimentos que não deveriam ser alimentados. Por isso, vamos estudar, vamos meditar, vamos aprender e tirar do nosso coração, tirar dos nossos pensamentos todo o sentimento contrário à paz, contrário ao crescimento, contrário à união dentro da nossa casa, pois a nossa casa será, a nossa casa é uma casa de benção. Agora vamos para o nosso primeiro tópico que traz por título a influência negativa da murmuração. No item 1, assim nasce o motim. Vamos aprender para evitar, tá ok? A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as votas estabelecidas no grupo social. É o que vemos em número 11 e 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora três queijas que remontam a rebelião na família do legislador de Israel. Observe o seguinte, a questão de motim, pastor, o que significa motim? Motim é tudo aquilo que é feito para quebrar regras. É toda murmuração, é toda queixa para que possa causar desunião. Não é a conversa, não é aquela crítica positiva, é a crítica destrutiva. A crítica destrutiva, ela serve como motim para destruir a paz, destruir a harmonia, a comunhão entre irmãos na igreja, na família e assim por diante. Então motim é toda organização, é tudo aquilo que vem para destruir a paz, destruir a harmonia. Muitas das vezes, o motim está relacionado a murmurações, a queixas, também. O motim também está reclamado a não querer seguir as regras, a não querer respeitar as autoridades, respeitar as pessoas que estão acima de você. Por isso, eu não preciso obedecer ninguém, eu mando a minha própria vida, quem manda aqui sou eu. Isso é um motim, que você não está querendo obedecer as regras. Por isso, irmãos, que nasce cada vez mais que tem nascido uma nova igreja. Por que nascem outras igrejas, pastor? Porque as pessoas não querem se sujeitar, as pessoas não querem estar sobre a direção de um pastor e acabam cada um criando sua própria igreja. Isso na questão religiosa. Na questão familiar, acontece separação. O marido não quer cumprir com o seu papel, a esposa não quer cumprir com o seu papel e acabam se separando para constituir outras famílias, esperando ou pensando que essa outra família não vai ter conflito, não vai ter batalhas. Então é necessário nós vigiarmos com esse sentimento de conflito, esse sentimento de separação. Tudo isso é ocasionado por causa do motim, a desorganização, meu Deus do céu, sabe? A destruição. As consequências vão vir pelos nossos atos. Todas as pessoas que causam motim na igreja, dentro da sua casa, vão sofrer as consequências. Por isso, vamos colocar nossa casa em ordem, vamos colocar nossa igreja em ordem, vamos colocar nossa vida em ordem e fugir de todo o motim. Vejamos agora as três queixas que remontam à rebelião familiar na casa de Moisés. Observe o seguinte, o nosso tópico 1, o item 2. A primeira queixa, Israel, havia saído do Egito ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem com o inópsio deserto, o israelita começaram a reclamar de Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo destruindo um grupo de israelita que vivia reclamando o Senhor chamou aquele lugar de taberá que significa queimar. Observe o seguinte a questão da primeira queixa contra a administração de Moisés. O povo começou a reclamar dizendo o seguinte lá no Egito tem fertilidade, lá no Egito tinha comida, lá no Egito tinha água e Moisés nos trouxe aqui para sofrer no deserto, para morrer no deserto. Observe o seguinte, lá no Egito o povo de Israel era escravo, lá no Egito o povo só vivia trabalhando para comer, lá no Egito não era um método de prosperidade não, o povo só comia depois do trabalho escravo, preste bem atenção. Então essa história de contar vantagem no Egito é mentira, porque eles viviam no Egito sofrendo, porque trabalhava e comia, trabalhava e comia e não ganhava recurso algum por causa disso. Ao que Deus fez, ao povo comece a aclamar a Deus de que Deus possa fazer livramento, para que Deus pudesse levantar um libertador, Deus realiza a vontade do povo, cumprindo com a sua palavra, liberta o povo do Egito, a maior festa, a maior comemoração, a maior alegria, mas quando chega no deserto, diante das adversidades, diante das provações, começa a murmurar, para que a gente vem para aqui? Para que nós vamos viver aqui no deserto? Aqui não tem comida, aqui não tem água, antes nós estivéssemos lá no Egito, era bem melhor viver escravo do que ter liberdade no deserto, não sabendo eles que para que eles pudessem chegar até a terra prometida primeiro, precisaria passar pelo deserto, tem pessoas querendo ir para a terra prometida, se antes passar pelo deserto, mas o deserto se for necessário, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver, para que possamos aprender a boa e perfeita vontade do nosso Deus, e começar agora a murmurar, reclamar com Moisés, para que nos torça que nós vamos morrer no deserto, Moisés, por causa dessa murmuração no deserto, e esse desejo de querer retornar para o Egito, Deus destruiu muitas pessoas, mandou fogo do céu, que acabou queimando, e esse episódio ficou conhecido como taberar, ou significa queimar, o episódio ou lugar onde aconteceu essa destruição de pessoas, por ter murmurado contra Deus, contra Moisés, com relação a sair do Egito, e esta passão necessidade no deserto, tem muitas pessoas que não querem passar no deserto, mas se faz necessário, agora vamos para o nosso primeiro tópico, e o terceiro item que traz por título a segunda queixa, após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o manar, que a cada manhã Deus enviara, e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito, facilmente, esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravo no Egito, esse povo, esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o mar vermelho, quando transformou água amarga em doce e outros milagres, a murmuração nos faz esquecer das duas coisas vivenciadas com Deus, veja só, parece, irmãos, que o povo dizia, eu não aprendia, com tudo aquilo que já estava acontecendo, com todo o milagre, com todo o poder de Deus, com toda a atuação, o povo parece que não aprendia, nesse segundo episódio, aqui, a segunda queixa agora, começaram a reclamar do manar, e preste atenção, o manar tinha a seguinte cor, o manar tinha a cor branca, o amarelo, o perolado, e o seu sabor era semelhante ao sabor de mel ou de azeite fresco, só que o povo já estava cansado de comer do manar, o povo começou a reclamar, a murmurar, de novo manar, vamos comer de novo manar, o manar, irmão, servia para fazer vários tipos de bolos, era pegado e fazia bolos, e Israel todo se alimentava, mas chega um tempo que o povo começava a reclamar, manar de novo, manar, 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 meu Deus, não tem outro tipo de comida, não Moisés, vamos passar o deserto todo somente comendo manar, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, desse jeito aí, nós queremos comer é carne, nós queremos comer carne, carne começou a reclamar com Moisés, Moisés começou também a tristecer-se o seu coração, pois ele pensou o seguinte, aonde é que eu vou achar a comida, pelo amor de Deus, para dar mais de seiscentos mil homens, aonde eu vou conseguir comida, e foi conversar com Deus, apresentar essa queixa ao povo, Deus, eu não aguento levar esse povo, esse povo está me pedindo a comida que eu não tenho o sonho de fazer nada, por que o Senhor fez isso comigo? É melhor tirar a minha vida, se possível me mata logo, porque eu não consigo dar alimento a esse povo, não, esse povo é até, o que vamos fazer? Como sempre, Deus pega e responde a Moisés da seguinte e fora, Moisés, pode ficar tranquilo, viu, vou mandar carne para esse povo comer, e tem outra coisa, não vai ser por um dia, nem dois, nem quatro, nem cinco, nem dez, não, vou ser trinta dias, esse povo vai comer carne, que vai infartar, esse povo vai comer carne, que vai jogar fora, vou mandar tanta comida, tanta carne, que esse povo não vai conseguir comer, aí Moisés diz assim, como assim, pelo amor de Deus, vai queimar todos os peixes aí do rio, todos os animais, todas as vacas, todos os bois, para dar comida a esse povo, isso é impossível, não tem condição de acontecer, aí Deus pega e repreende, Moisés, quem está falando contigo sou eu, eita maravilha, quem está falando sou eu, existe alguma coisa impossível para que eu possa realizar? Será que eu não posso fazer tudo, não Moisés? aí Deus chama a atenção de Moisés agora, porque Moisés estava duvidando que Deus ia mandar carne para aquele povo, até aquele povo cansar, ter nojo de carne, de tanta carne que ia comer, viu? Meu Deus, irmãos, não brinca com Deus não, nosso Deus, ele tem poder, e assim aconteceu, Deus manda de vários lugares, não sei de onde saiu, tantos cordonizes, viu? mas encheu aquele lugar todo, irmãos, a altura chegou quase a um metro, um caminho de um lado, um caminho para o outro, e a altura chegou a quase um metro, imagine só, viu? Um caminho de um lado, caminho do outro, a quase um metro de altura, de coco, não diz isso, para que o povo desse se alimentar, comer à vontade, irmãos, o povo enjoou, de tanto comer carne, agora, então é o seguinte, muitas pessoas, no momento que eles estavam comendo, Deus irou-se, ficou zangado por causa da murmuração, e acabou matando também muitas pessoas, porque Deus não gosta de murmuradores, irmãos, você pode ter necessidade, você pode conversar com Deus, você pode pedir a Deus, você pode suplicar Deus, mas nunca queira pressionar, nunca queira colocar Deus contra a parede, porque isso é impossível, agora, na tua adoração, Deus te abençoa, na tua adoração, na tua devoção, na sua humildade, Deus te abençoa, de acordo com as tuas necessidades, e foi isso que Zéu não fez, e Zéu começou a murmurar e reclamar, em vez de conversar com Deus, Deus, papai, eu estou precisando, não tem outra coisa para a gente comer, não papai, não tem alguma coisa diferente, Deus te andado e abençoado o povo, pois qual pai que não quer abençoar o seu filho, assim é o nosso Deus, eu quero crer que você está pensando, que a murmuração terminou, quem foi que disse, agora vai estar acontecendo a murmuração, dentro da casa de Moisés, com seus dois irmãos, Arão e Miriam, observe o seguinte, o nosso primeiro tópico, e o quarto item, que traz por título, a terceira queixa, no capítulo 12, após todo o contexto de murmuração, apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão, contra a liderança de Moisés, trata-se de uma rebelião, na família de Moisés, Arão e Miriam, em primeiro lugar, Miriam e Arão, não aceitavam o casamento de Moisés, com a mulher Cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cam, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo, era considerado vil e desprezível, porém, essa murmuração, ia mais longe, por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão, queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés, a inveja na família, é um ressentimento perigoso, e vou dizer até mais, viu, no coração de qualquer um, pode nascer isso, esse sentimento de inveja, que chegou até o coração de Arão e Miriam, pode chegar no coração de qualquer um, e nós precisamos ter maturidade, nós precisamos ter maturidade, para saber como lidar com esse sentimento, por exemplo, Miriam e Arão, começou a observar o seguinte, olha, Moisés é bem tratado, o Moisés tem um respeito, o Moisés fala, o povo obedece, já a gente não, o povo só me perguntava, foi Moisés que mandou Miriam, o que você está falando, foi Moisés que mandou Arão, você já perguntou se Moisés que é dessa forma, então todo mundo sempre tratava Miriam e Moisés com respeito, mas por causa de Moisés, e agora Miriam e Arão, sente o seguinte, nós podemos ser melhores, nós temos condições de liderar esse povo também, nós queremos também respeito desse povo, se o povo respeita e obedece a Moisés, que é o nosso irmão mais novo, você está entendendo? Era o irmão mais novo, por isso Miriam e Arão, queriam ter o destaque, queriam ter o reconhecimento, mas veja só, a chamada de Moisés não foi do homem não, quem chamou Moisés foi o próprio Deus, quem escolheu Moisés foi Deus, então quando Miriam e Arão estão querendo se colocar, na posição que não foi chamado, eles estão indo de encontro com a vontade do Senhor, eles estão se rebeliando contra Moisés, claro, mas também contra Deus, contra a vontade de Deus, e preste o seguinte, Deus tem sua vontade, Deus escolhe quem Ele quiser, Deus manda quem Ele quiser, Deus manda e nós obedecemos, e nós enquanto cristão, enquanto família de Deus, precisamos estar atento para perceber, Deus mandou e obedeço, jamais se levante quanto ungido de Deus, jamais se levante para aquela pessoa que Deus está usando, porque Ele levanta quem Ele quer, e quando Ele quer. Agora vamos para o resumo do primeiro tópico, veja só, Moisés, irmãos, sofreu bastante perseguição, calúnia, inveja, Moisés sofreu bastante, agora te pergunto o seguinte, você viu em algum momento Arão e Miriam defendendo Moisés? Você viu em algum momento eles dando alguma palavra, incentivando, motivando? Você percebeu isso, irmãos? E na família nós precisamos, irmãos, ajudar uns aos outros, tem muitas pessoas que estão conosco, nossos amigos, nossos parentes, que estão sofrendo, eu te pergunto, o que é que você faz? Você percebeu aqui? Moisés sofrendo, perseguição, o povo murmurando, reclamando, em vez dos seus irmãos apoiar Moisés, ajudar nas decisões, ajudar no trabalho, em vez disso, começa a aumentar a dificuldade mais ainda, olha, o povo não está gostando dele não, vamos nos colocar como diferentes, para ver se esse povo nos escolhe, para ser seus líderes, irmãos, nós não estamos aqui para puxar o tapete de ninguém, preste atenção, crente, e família também, dentro da nossa casa, nós não estamos para puxar o tapete de ninguém, você não precisa puxar o tapete de ninguém para ser alguém, você não precisa puxar o tapete de ninguém para estar crescendo na sua família, tendo prosperidade, crescendo o ministério, não precisa puxar o tapete de ninguém, se você tem promessa de Deus, a promessa vai chegar até a sua casa, até a sua tenda, em nome de Jesus, então eu chamo a atenção de vocês, para que vocês possam conversar com seus alunos, a questão da família unida, um defendendo o outro, um apoiando o outro, é muito bonito, irmãos, quando a família se une para estar defendendo, para estar apoiando, para estar ajudando, aquele que necessita, pois a família unida, a família quando está unida, ela cresce, se desenvolve, todo mundo é abençoado, mas, quando um dos pais está sofrendo perseguição, está sofrendo por doença, está sendo caluniado, toda a família tem que sentir a dor, e apoiar, ajudar, está ok? Então, chama a atenção dos seus alunos, a questão que ninguém apoiou Moisés, mas todo mundo queria, era o lugar de Moisés, acerca dessa mulher Cuxita, que o Moisés casa-se com ela, e Miriam e Arão, não quer aceitar como esposa de Moisés, algumas pessoas acreditam, que essa palavra Cuxita, é um dos netos de Noé, que acaba sendo Cuxo, e Cuxo é o mesmo Etiópio, ou seja, acredita-se, que essa rejeição é porque a mulher era negra, não tem respaldo nenhum bíblico para isso, tá bom? Isso é essa informação, que Arão e Miriam, estão rejeitando essa mulher Cuxita, por ela ser negra, tá ok? Não tem confirmação, Flávio José, veja só, Flávio José vai estar falando, que esta mulher, era a mulher de Moisés, quando ele ainda estava lá no Egito, Moisés tornou-se general no Egito, nos primeiros 40 anos, tá ok? Foi enfrentar uma guerra contra a Etiópia, Moisés venceu, e com isso acabou tomando a rainha, ou a princesa no caso, como sua esposa, então Flávio José, não é a Bíblia Sagrada, vai dizer, que esta mulher Cuxita, é da Etiópia, casou-se com Moisés, quando ele viveu lá no Egito, durante o período de 40 anos, mas como Moisés saiu, foi embora, para Midian, e viveu 40 anos lá, a mulher continuou no Egito, mas quando saiu do Egito, esta mulher o acompanhou, tá ok? Não tem respaldo bíblico, nós sabemos, que a mulher de Moisés, era Zípora, lá da terra de Midian, tá ok? Que Moisés casou-se com essa mulher, mas possivelmente, ficou viúvo, e nesse período, ficou viúvo, casou-se novamente, com esta mulher aqui, Cuxita, mas isso, Moisés, a Bíblia Sagrada, não diz, estou dizendo, algumas colocações, que são pensadas, pelos historiadores, tá bom? Para Flávio José, essa mulher, era esposa de Moisés, quando ele viveu no Egito, tá ok? Era da Etiópia, e casou-se com Moisés, lá no Egito, durante seus primeiros 40 anos, mas como Moisés foi embora, a mulher ficou no palácio, mas quando Iséu saiu do Egito, essa mulher também saiu com ele, tá ok? Entendido, mas o que a Bíblia diz, é o que pastor? Diz que Moisés casou com Zípera, da terra de Midian, quem sabe ela ficou, quem sabe ele ficou viúvo, e casou-se novamente, com essa mulher Cuxita, no período do deserto, tá ok? Essa é a melhor informação, para você passar, para os seus alunos, mas sempre nós estamos aqui, para descomplicar, o que você acha complicado. Agora vamos para o segundo tópico, mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial, se você quiser, e puder, venha ser membro do canal, Descomplicando a Teologia, pastor, o que é ser membro do canal, é ser um parceiro, nós estamos ofertando, o maior suporte do Brasil, para professores da revista, dos adultos, quer ver nossos materiais, assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal, Descomplicando a Teologia no Youtube, pois toda semana, os membros recebem, subsídios teológicos, para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais, WhatsApp 73, 9, 81, 41, 85, 44, pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias para encerramento do imédito, ideias de lembrança, é o maior suporte do Brasil. Quem tiver interesse, vou estar deixando aqui meu WhatsApp, é só você estar em contato comigo, e também, na descrição desse vídeo, e nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser meu canal Descomplicando a Teologia, e receba o maior suporte do Brasil. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título, o motivo da rebelião de Miriam e Arão, no item 1, a inveja. Os dois alimentaram a ideia, de que a liderança de Israel, teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa, e Arão, um sumo sacerdote, por isso, eles julgaram ter mesma autoridade, que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança, era de Moisés, mas Miriam e Arão, achavam-se no direito, de liderar o povo. Ora, o papel deles, era de cooperar, na liderança de Moisés. Esse questionamento, diz muita coisa. Porventura, falou o senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? O inveja, instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo, de querer o lugar do outro. Tudo isso, quanto o próprio irmão, esse mesmo sentimento, é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Irmãos, prestem atenção no seguinte, viu? A questão da inveja. E observe, irmãos, que Miriam e Arão geram lideranças. Miriam era conhecido como profetisa de Israel. Arão era conhecido como sacerdote, ou sumo sacerdote de Israel. Já um grande privilégio. E chamados por Deus, irmãos. Mas qual o grande problema? Deus chama Miriam para ser profetisa. Deus chama Arão para ser sacerdote. Mas ele quer ocupar o lugar de Moisés. Deus chamou Moisés. Cada um de nós deve ficar na nossa chamada. Isso é um grande problema. Você tem chamada para ser cantor, mas quer ser pregador. Você tem chamada para ser pregador, mas quer ser cantor. Você tem chamada para ser dirigido de seguração, mas quer ser professor da EBD. E assim por diante. Cada um deve ficar na sua chamada. Isso aconteceu na vida de Arão e Miriam. Porque dizeram o seguinte, olha, aqui só que tem destaque maior é Moisés. Nós somos liderança, mas o povo não respeita a nós, e como a gente respeita a Moisés. Nós queremos ter a mesma autoridade. Nós queremos ser também liderança, ser grandes líderes de Israel. Sendo que já eram cada um na sua área. Mas queriam ocupar o lugar do seu irmão. Mas queriam ocupar o lugar do seu irmão. É aqui que acontece o motivo. Por exemplo, quando o da família está tendo prosperidade, quando uma pessoa da família está crescendo, está se desenvolvendo, muitos que ficam ao redor ficam dizendo, era para ser o meu lugar. Que deveria estar lá era eu. Que merecera eu. Eu tenho mais capacidade do que ele. Eu falo melhor do que ele. Começa a desejar aquilo que o seu irmão, aquilo que o seu pai, sua esposa está conquistando. E nós precisamos rejeitar, repreender este mal. Que a inveja não vem estar em nosso coração nunca. Segundo tópico e o segundo item da nossa lição, que traz por título, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo, como profetisa e conselheira, ela não poderia votar-se contra Moisés. Mas, embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Você observa, irmãos, que Miriam e Arão não evitaram o conflito. Muito pelo contrário. Achou que valia a pena o conflito. Porque, veja só, irmãos, sentimentos, pensamentos vêm da nossa cabeça que só o sangue de Jesus. Mas nós precisamos ter maturidade. Por exemplo, se Arão e Miriam estavam achando que não estavam tendo autoridade que deveriam, poderia conversar com Moisés. Moisés, mas nós podemos resolver esse conflito. Estou achando que você está mandando mais. Eu queria resolver mais alguma coisinha. Não, você não pode me ajudar, não. Eu posso lhe ajudar melhor. Eu posso lhe ajudar mais do que eu tenho ajudado. Miriam e Arão poderiam conversar com Moisés acerca da liderança. Mas, em vez disso, começou a reclamar. Começou a murmurar. Começou a conversar com o povo. Desmoralizando, assim, sua irmã. Uma das coisas que o invejoso tem é isso. Em vez de mostrar suas qualidades, começa a desmoralizar o outro. Em vez de mostrar os seus talentos, começa a dizer que o outro não sabe, que o outro não vê, que o outro não consegue, que o outro não tem condições, que o outro nem falar sabe. começa a desmoralizar o outro. Assim estava acontecendo dentro da casa de Moisés. Os seus irmãos estavam criticando, estavam ridicularizando, estavam rejeitando a sua liderança. Eu te pergunto o seguinte, se o povo da casa de Moisés, seus irmãos, estavam rejeitando, imagine só o povo. Se as pessoas, irmãos, não ouvem o povo, a sua família falando bem de você, quem é que vai falar bem de você? Se a sua família não lhe apoia, se a sua família não lhe dá uma palavra, se a sua família não cola com você, não está do seu lado, quem é que vai ficar do seu lado? Assim estava acontecendo com o povo de Israel. Quando o povo começa a observar que Miriam e Arão estão falando mal de Moisés e nada acontece, eles também começam a fazer a mesma coisa. A mesma atitude que Miriam e Arão estavam tendo, o povo começa a ter rejeitar, desprezar, não acatar as ordenanças. Mas fica tranquilo, porque Deus está no céu e Ele se levanta do trono para defender seus filhos. Agora vamos para o resumo do segundo tópico. Eu acho interessante, nesse episódio, você conversar com seus alunos acerca da necessidade da comunicação entre os irmãos. Se você for ver, o sentimento de ciúme bateu no coração de Arão e bateu no coração de Miriam. Em vez de conversar, em vez de sentar à mesa para resolver esses conflitos, começaram a murmurar, começaram a queixar-se, começou a conversar com quem não deveria conversar, contou para quem não deveria contar, demonstrou para quem não deveria demonstrar. O grande segredo para conquistar a paz na sua casa é o diálogo, é a pacificação, é procurar resolver os conflitos logo de inicia, porque vai crescendo, 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 daqui a pouquinho vira bolha e não tem como mais se feitar nada, acaba explodindo, acaba destruindo. Então, qualquer família, irmão, o filme pode bater. Já pensou? Você está na família, seu irmão começa a enriquecer. Está rico, está rico, está rico e você está pobre. A tendência não é você criar dentro do seu coração o desejo, a inveja? Sim, mas nós, enquanto cristãos, precisamos repreender este mal. Já pensou, você está na família de pastor, né? Seu irmão já é o pastor da igreja, seu irmão já é o perseguido da igreja e você é o porteiro, aí você vai dizer, mas como é que pode? Meu irmão é o pastor da igreja e eu sou o porteiro? Eu sou auxiliar, irmãos, cada um fica na chamada. Se Deus te chamou para ser porteiro, fica um porteiro. Se Deus chamou o seu irmão para ser pastor, deixa ser pastor, ou irmãos, esse conflito precisa ser sanado. Qualquer dor, qualquer sentimento ruim, conversa com Deus, chama Deus para conversar, apresenta o teu coração a Deus, apresenta o desejo da tua alma, porque Deus tem interesse em cuidar da gente. Deus tem interesse de tratar a nossa alma, de tirar todo o sentimento de ciúme e de inveja. Mas qual o grande problema? Em vez da gente orar a Deus, conversar com Deus, dialogar com Ele, apresentar o nosso coração, a gente vai logo murmurando, reclamando, se queixando, achando-se melhor. Deus que merece sou eu. Deus que pode sou eu. Quem deveria estar lá sou eu. Irmãos, Deus conhece todo mundo. Deus conhece as tuas qualidades. Deus conhece os teus defeitos. Deus sabe por que você pode, ou por que você não pode. Então vamos conversar com Deus. Agora tem pessoas que na oração quer pregar, Deus, tu é abençoado, Deus, tu é isso. Irmãos, oração é conversa com Deus. Agora tem pessoas que quando vão orar, em vez de apresentar a sua alma a Deus, em vez de apresentar o seu coração a Deus, comece a querer falar bonito, comece a querer falar da Bíblia Sagrada. Irmãos, Deus já conhece a Bíblia Sagrada toda. Quando você for orar a Deus, apresenta o teu coração, apresenta a tua alma, apresenta os teus pensamentos, pois assim Deus pode te ajudar e te abençoar. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título. Mas quero saber o seguinte, já está inscrito no canal, deixou o seu like, já conhece as nossas camisas, camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Não conhece ainda? Vou estar te mostrando um modelo só, viu? Gostou desse modelo? Não gostou? Fica tranquilo. No final desse vídeo, tem outros modelos de camisas personalizadas. Quem tiver interesse, vou deixar aqui meu WhatsApp, para que você possa estar em contato conosco, tá bom? Vem adquirir as camisas personalizadas da Escola Bíblica Dominical, do canal Descomplicando a Teologia. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, e o nosso item 1, que traz por título. Moisés, um homem manso e humilde. No item 1, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua macidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. No sermão do monte, Jesus disse, Beventurá dos mansos, porque eles herdarão uma terra. Mas à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse, Beventurá dos pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes, enfatizadas pelo nosso Senhor, estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Observe o seguinte, a pessoa de Moisés, observe o comportamento que Moisés teve. Moisés estava sendo ridicularizado, Moisés estava sendo criticado, as pessoas estavam falando mal de Moisés. Em vez de Moisés querer revidar, em vez de Moisés querer pisar, humilhar, maltratar, mandar destruir, mandar matar, em vez de Moisés mandar prender os seus acusadores, em vez disso ele fica esperando em Deus. Ele fica esperando que Deus possa estar lhe defendendo. Mesmo que dentro da sua família, com Arão e Miriam, criticando, mesmo com eles murmurando, em vez de Moisés ficar procurando revanche, em vez de Moisés ficar tentando procurar acusações para destruir seus irmãos, ele fica aguardando no Senhor. A mansidão e a pacificação estão no coração. Sabe por quê? Eles sabiam que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Nós devemos ter essa maturidade. Muitas coisas dentro da nossa casa, do nosso lar, quando nós sabemos lidar, responder, quantas brigas começam por causa das más conversações, por causa daquela palavra dura, daquela palavra de raiva, daquela palavra suscita a ira, daquela palavra que vem a magoar a nossa vida. Nós precisamos ter prudência. Nós precisamos saber como responder a cada um. As pessoas que gostam da gente, as pessoas que não querem o nosso bem, nós precisamos ter sabedoria, pois a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Esse ensinamento já estava impregnado no coração de Moisés. Ele sabia que, de acordo com a sua postura, ele poderia trazer pacificação ou poderia trazer também revanche. E dentro de uma casa, dentro de uma família, não pode ter revanche. Temos que fazer de tudo para que haja paz e harmonia dentro do nosso lar. Ainda nesse terceiro tópico, e o nosso item 1, destaca o seguinte parágrafo. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensino bíblico, implica a capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo a murmuração e da sedição de Miriam e Arão, quanto à sua liderança, ele não teve a atitude vingativa para que os seus irmãos, pelo contrário, orou para que Deus o perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. são duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Veja só, dentro da família, irmãos, pai, mãe e irmãos, deve lutar, primar, para que possa haver pacificação. Tem momentos que é melhor ficar em silêncio. Tem momentos que é necessário você estar tão somente ouvindo, pois se você falar alguma coisa, pode trazer mágoa, pode trazer conflito. Preciso de você que tem o fruto do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, Deus, o seu comportamento é diferente. Agora, se a pessoa falar com raiva e você responde com ódio, você não está tendo o fruto do Espírito. E se você não está tendo o fruto do Espírito, será que vai morar no céu? Olha, preste atenção, todo cristão que achava o Espírito Santo, o cristão que tem a salvação, ele tem o fruto do Espírito. E um do fruto do Espírito é a mansidão, é saber responder cada um, é saber lidar com cada um, é saber entender que as pessoas têm diferença de comportamento, de atitudes. Tem pessoas que gostam de conversar demais, tem pessoas que já falam com ódio, só o sangue de Jesus, já transmitem ódio nas suas palavras. E nós precisamos saber lidar, pois quem tem o fruto do Espírito é você. Quem vai morar no céu é você. Quem deve ter suas palavras temperadas com sal é você. É você que é de Deus, é você que tem o Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse comportamento diferenciado. Agora, se a nossa atitude é a mesma atitude do ímpio, é que nós não temos o fruto do Espírito. E se não temos o fruto do Espírito, nós não vamos morar no céu. Ah, pastor, eu sou muito nervoso. Ah, pastor, me responde aqui, já quero, se me falar a letra A, eu falo alfabeto todo. Repreende-se mal. Vamos aprender com Moisés. Mesmo sendo caluniado, mesmo recebendo murmurações dos seus próprios irmãos, dentro da sua casa, ele soube lidar com maturidade. O que falta no relacionamento, criação de pai, criação de filhos, relacionamento marido e mulher, é maturidade, para que possa bem lidar com esses conflitos. Mas Deus está te dando hoje em nome de Jesus. Receba a maturidade de Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o segundo item, que traz por título o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então, recebeu a orientação direta de Deus para separar setenta anciãos dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os setenta anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos de conta Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família no lugar do ódio a amor no lugar do ciúme e da inveja a parceria e comunhão que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Veja só. Moisés, irmãos, passou por muitas dificuldades. No episódio aqui mencionado nesse contexto daqui é quando ele chega conversando com Deus e não aguenta carregar esse povo. Eu não tenho condições de dar comida a esse povo. Eu não tenho condições de carregar esse povo até porque o povo é teu. Quem tirou do Egito foi o Senhor. Quem tirou ele foi o Senhor. Quem tem abençoado é o Senhor. Eu não consigo levar esse povo sozinho. Eu prefiro até morrer do que levar esse povo. Não aguento mais. É quando Deus dá orientação a ele para separar setenta pessoas. Setenta lideranças para estar ajudando no direcionamento desse trabalho. Veja só. Então, no caso aqui, Moisés está fazendo um trabalho de setenta pessoas. Ele está fazendo tudo sozinho. mas Deus lhe dá orientação que ele escolha setenta pessoas. E preste atenção, o Espírito que estava sobre ele, Deus tirou dele e enviou para os setenta. Olha só a unção que tinha Moisés. Olha a graça que tinha Moisés do Espírito que estava sobre ele, da unção que estava sobre ele, Deus tirou e colocou nos setenta para estar direcionando o trabalho. Irmãos, assim tem que ser nobra do Senhor. Não pensa você que é professor que você pode fazer tudo, não. Não pensa você que é pastor que pode fazer tudo, não. Nós precisamos saber dividir o trabalho para que outras pessoas estejam trabalhando na obra do Senhor. Porque assim que a obra de Deus cresce, quanto mais você divide o trabalho com pessoas que tenham compromisso com Deus e não com pessoas que querem ficar aparecendo, não, viu? Tem pessoas que só querem aparecer, mas não querem trabalhar. Estou lhe falando, tem vários pontos interessantes que é necessário conversar com seus alunos. Irmãos, não se preocupe de estar subindo pela questão teológica, não. Trazer informação, trazer número, não. Converse com seus alunos. Esta lição matemática maior é conversar com seus alunos, porque muitos desses estão sofrendo, estão passando por esta situação aqui, ocorreu com Moisés. Dentro da sua família é rejeitado, é memorado, tem pessoas querendo puxar o tapete e nós precisamos saber como lidar com essa situação, tá bom? Converse com seus alunos, professor da IBD. Veja só, agora vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item que traz por título a punição de Miriam e Arão, mas preste atenção, essa punição quem fez não foi Moisés e olhe que Moisés tinha autoridade porque ele era o líder, mas no entanto, quem tomou a vez, quem tomou a decisão foi o próprio Deus de estar castigando a Miriam por causa dos seus atos. Observe o seguinte, a rebelião provocada pelo invés de Miriam e de Arão quanto à liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem uma demonstração de sua presença e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhe a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés que, como Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura por causa da gravidade do pecado de Miriam. Em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separado do Arraial de Israel por sete dias. Assim, o texto mostra que todo motinho no centro da família tem consequências trágicas. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é o comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que haja paz e harmonia esteja sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Nesse episódio daqui, nós estamos vendo o que aconteceu com aqueles que murmuraram, aqueles que reclamaram da liderança de Moisés. Por exemplo, a questão de Arão e Miriam. Miriam ficou leprosa e passou cerca de sete dias fora do arranhão de céu por estar leprosa. Arão pede a Moisés, Moisés roga a Deus, faça alguma coisa para que a nossa irmã não possa ficar nesse estado. E Moisés, com o coração bom, um coração pacificador, um coração cheio do fruto do Espírito, podemos assim colocar, acaba intercedendo a Deus em prol da vida de Miriam. E Deus atende e consegue oportunidade. Mas, no entanto, ela precisou passar sete dias fora do arraial para que pudesse estar lembrando a sua atitude. Irmãos, consequências sempre vai ter. Tem pessoas que querem tomar atitudes erradas, comportamentos errados e não querem sofrer as consequências. Mas dentro de nossa casa, irmãos, tem que haver paz. Dentro de nossa casa tem que ter harmonia. Por exemplo, Moisés tinha toda autoridade, toda condição para castigar a Miriam, mas não fez. Pois o castigo entre irmãos ia trazer vários conflitos cada vez mais. E no irmão você tem que olhar olho no olho. No irmão, você tem que pegar da parte de novo, você tem que abraçar. A família precisa estar abraçada, a família precisa estar unida, precisa participar daquele churrasco abençoado. Mas, por causa da inveja, dos conflitos, tem muitas famílias que não conseguem mais se reunir, não conseguem falar um com o outro, não conseguem visitar, não dar mais presente, não conversa mais por causa dos conflitos. E nesta lição nós estamos aprendendo a evitar, a repreender, a não regar, a não cuidar de nenhum sentimento que vai nos fazer mal, que vai prejudicar o nosso casamento, que vai prejudicar o nosso relacionamento, que vai prejudicar a construção da nossa família. Que haja paz, que haja harmonia dentro do nosso lar. Você crê? Deixa aqui um brado de glória em nome de Jesus. Que haja paz na sua casa, que haja harmonia na sua casa em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. É por isso que na lição anterior nós estudamos acerca do avivamento. O crente que está avivado, ele tem o fruto do espírito e ele evita, ele repreende, ele não permite que a inveja, o ciúme venha a brotar no seu coração. E se algum dia brotar, vai repreender. Porque dentro de nossa casa, nossa família tem que ter paz e harmonia em nome de Jesus de Nazaré. Quer saber o seguinte? E você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Assiga conosco pois chegou o momento da nossa dinâmica. Eu tenho a certeza que você vai gostar, viu? A dinâmica está top. Apartilhou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica, da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 5 que traz por título Motim em Família que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado da CADEB e também CADEB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, à nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas na lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Para você saber, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Lembrando a você é o seguinte, professores da revista de adultos, nosso vídeo-aula e a dinâmica está indo ao ar toda segunda-feira às 9 horas e 5 minutos. Este é o nosso vídeo completo, vídeo-aula com a dinâmica. E às 14 horas da segunda este é somente a nossa dinâmica, sempre com a semana de antecedência. Por exemplo, no domingo você vai estudar a lição número 4, na segunda já estreou a lição número 5, pois a lição 4 eu estou uma semana antes, tá bom? Tudo isso para facilitar o vosso entendimento. Mas só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou aproveitar essa oportunidade também e lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia, pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adultos. Veja os nossos materiais. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44, pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF e ideias para encerramento do trimestre, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse vou estar deixando aqui meu WhatsApp, é só entrar em contato conosco e também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados vou deixar o link nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Mas agora sim, isso demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 5, Dois adultos, que traz por título Motim em Família. Veja só, a lição número 5 vai estar tratando acerca de murmurações e contendas que devem ser evitados e tirados do nosso meio. Veja só, na Bíblia Sagrada tem vários versículos que condemnam as murmurações, tem vários versículos que nos ensinam a não ter murmurações em nossa casa, em nossa igreja, em nosso ministério. Por isso é o seguinte, pegue esses versículos que fala acerca de murmurações e você leva para a sua sala de aula. Existem algumas opções, tá bom? Por exemplo, se você quiser, só pegue a referência, por exemplo, Levítico capítulo 19, versículo 16, só leva a referência e você distribui para o seu aluno. Cada aluno vai pegar uma referência de um versículo que fala acerca de murmurações. E Levítico capítulo 19, versículo 16, fala também, Salmos de número 101, versículo 5. Cada aluno vai pegar um papel, uma tira, nessa tira não vai estar o versículo, vai estar somente a referência para que eles possam procurar na Bíblia Sagrada e fazer a leitura. Vai perguntar, irmã Maria, faça a leitura por gentileza aí de Salmos de número 101, versículo 5 e nos traga aquela explicação abençoada. Ela vai procurar na Bíblia e vai fazer a menção que diz, Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu os destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Forte, né? Maria, explica agora o que você entendeu desse versículo e ela vai fazer a explicação, tá bom? Então você pode levar somente a referência bíblica do versículo, dá para cada aluno uma tira, vai pegar, procurar na Bíblia, fazer a leitura e depois explicar. Após Maria, outro aluno, por gentileza, lê aí agora Francisco. Aí Francisco vai ler Tiago, capítulo 4, versículo 1, que nos diz, Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. O que você entendeu desse versículo, meu irmão, ele vai trazer explicação, tá bom? Então você pode fazer dessa forma. Por exemplo, se você não quiser fazer dessa forma, faz da seguinte maneira, tá bom? Se você tem aquela turma abençoada, de entendimento, povo que gosta de ler a Bíblia Sagrada, povo que tem conhecimento teológico, você vai citar, você vai ler o versículo e os alunos vão ter que falar aonde é que está escrito. É forte, viu? Eu recomendo você levar até um prêmio, um bis, um chocolate, pra quem souber aonde está escrito. Aqui agora, na segunda opção, você não vai estar dando a referência bíblica. Você vai ler o versículo e eles vão ter que falar aonde está escrito. Calma, pra facilitar a sua vida, vou deixar aqui a referência desses versículos. E se você quiser essa dinâmica digitada, é só você acessar o nosso blog oficial, www.descomplicandoteologiaebd.com barra blog. Assim você vai ter acesso a ela digitada e pegar toda a referência, tá bom? Eu deixei aqui também pra facilitar, mas lá no nosso blog vai dar digitada. Agora, se você quiser receber no seu WhatsApp, é só você ser membro do canal, tá bom? É bem, socura. Nesta opção, faça o seguinte, você vai levar o versículo e os alunos vão ter que falar aonde está escrito. Quem acertar, você pode dar um bis, um chocolate, um pirulito, deixa Deus te usar, viu? Vai fazer o seguinte, você vai ler, olha, irmãos, não vos queixeis uns aos outros para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Aonde está escrito esse versículo? Quem souber, responde a mão e faz menção. No caso, está em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Quem acertou, ganha o chocolate. Agora eu vou ler o segundo versículo, quer saber onde está escrito. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aonde está escrito esse versículo? Quem souber, responde e faz a menção. Que no caso, está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10. Assim, você vai fazer a leitura dos versículos e os monstros têm que saber aonde está escrito. Por exemplo, sendo hospitareiros, uns para os outros, sem murmurações. Esse é conhecido. Está onde? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Irmãos, é sensacional. Os alunos vão estar tentando, respondendo. Você está vendo que nessa dinâmica você tem duas opções? Primeira opção, você vai dar aonde está. Na primeira opção, você vai dar o versículo, a referência do versículo. eles vão procurar na Bíblia, fazer a leitura e explicar. O segundo é diferente. Você vai dizer agora o versículo e eles vão precisar saber aonde está a referência bíblica. É bênção pura, sem mistura. Mas já quero saber, você gostou? Vai aplicar, vai modificar. Você vai fazer a qual? A primeira opção ou a segunda opção? Deixe aqui nos comentários, por gentileza, e você pode modificar como você quiser, viu? Porque a nossa intenção, irmãos, é trazer algumas sugestões de atividade. porque você pode aplicar na sua turma, mas a criatividade é a sua em nome de Jesus. Mas já peço a sua inscrição e o seu like. É bênção pura, sem mistura. Mas agora vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 5, dois adultos, que é trazido por título, Motim em Família. Veja só, meus irmãos, a família é bênção de Deus, mas tem muitas coisas que acabam prejudicando a família e nós precisamos estar atentos, pois simplesmente uma rumoração, um ciúme, uma contenda pode destruir uma família. Para essa dinâmica, nós vamos precisar o seguinte, de um vaso com água, tá bom? De preferência, água mineral. Leve água boa de qualidade, tá ok? Pode ser água mineral, fica sensacional. Pode ser até um copo de água mineral, tá bom? Você também vai precisar de um copo e de alguma coisa para estar sujando essa água. Aqui eu coloquei, por exemplo, um pouquinho de corante, tá ok? Simplesmente isso você vai fazer. Vai mostrar o seguinte, que vai chegar na sua sala de aula, vai apresentar o seu vaso com água mineral, água boa de qualidade. Então, olha, essa água daqui, esse vaso com água representa a nossa família. Uma benção de Deus. Todo mundo santificado, todo mundo purificado, todo mundo fazendo excelentes coisas. Cada um fazendo a sua parte dentro da família. Gosta de saber o seguinte, quem gosta de tomar um pouquinho dessa água? É mineral, está ótima, tá bom? O que é que quer? Ah, eu quero, professor, pronto. Aí você vai pegar um pouquinho de água e vai colocar no copo e vai dar para o aluno tomar novamente. Ele vai tomar, pronto, tá bom, essa água tá. Que coisa maravilhosa. Alguma pessoa quer mais essa água? É mineral e está excelente, viu? É ótima. Representa a família, ok? Aí você vai entregar outro aluno. Excelente. Só que agora tem uma coisa. Essa água que está limpa, que é mineral, que representa a família, nos pés do Senhor, na benção de Deus, onde todo mundo quer estar experimentando, todo mundo quer participar, todo mundo quer fazer parte de uma família dessa. Se eu não, sim, porque é benção pura. Mas, no entanto, essa água que é mineral, uma benção. Olha aqui, aqui tem praticamente 200 ml de água. Olha a coisa boa, mas se nós não tomarmos cuidado e de repente pegar um pouquinho só, ó, um pouquinho só de ciúme. Vou tirar mais, um pouquinho só, só um pouquinho, só uma pitadinha mesmo de ciúme, ó, e colocar aqui, ó, nessa família. Eu pergunto a vocês, aqui tem 200 ml de água, mas só tem uma pitadinha de corante, de sujeira, de inveja, de murmuração. Quem é que quer tomar agora esta água? Quem quer tomar essa água aqui, por gentileza? Alguns de vocês vão querer tomar um pouquinho dessa água? Eu creio que imediatamente os homens vão dizer eu não quero essa água não, mas veja só, tem 200 ml de água e só tem uma pitadinha só de sujeira, de inveja. Vocês não querem não? Não. Assim acontece com a família, meus irmãos. A família pode estar nos caminhos do Senhor, pode estar uma benção, mas se deixar entrar um pouquinho de ciúme, um pouquinho de contenda, ninguém mais vai querer, acaba destruindo, acaba perdendo o propósito de Deus. É por isso que normalmente quando acontece uma coisa dessa na família, ciúme, alguma pessoa colocou e a outra pessoa permitiu. Por isso, vamos aprender com esta lição a repreender, a não permitir que nenhuma pitada de ciúme vem estar, nenhuma pitada de inveja vem estar, que não vem estar nada em nossa casa e nossa família, pois a nossa casa e a nossa família é benção do Senhor, mas abre o olho. Estou lhe falando, meus irmãos, vamos guardar a nossa família, vamos proteger, vamos guardar debaixo das mãos do Senhor, porque o nosso Deus protege e nos guarda de todo mal, mas cuidado, a família pode ser abençoada como for, mas se você deixar uma pitadinha de ciúme entrar no seu coração, vai contaminar a todo mundo, mas está repreendido este mal, a nossa família é guardada pelo Senhor, Deus vai proteger em nome de Jesus de Nazaré, mas quer saber o seguinte, você gostou, você vai aplicar, então já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia, agradeço a sua inscrição, o seu like, você que é membro, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir. Tchau, 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 E aí